De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Semuza, o município de Rolim de Moura continua com 509 pessoas em tratamento contra a Covid-19, das quais 22 estão internadas. O município já registra 114 mortes em decorrência da doença. Mais de 5 mil pessoas já se contaminaram com a Covid-19 e, deste total, 4.949 pessoas já se recuperaram da doença. Mais de 50 pacientes que estavam internados se tratando contra a Covid-19 receberam um alto aqui no município de Rolim de Moura, nas últimas 24 horas. A imunização contra a Covid-19 continua no município de Rolim de Moura. De acordo com a divisão de epidemiologia, na segunda-feira, dia 19, foram feitas 440 doses de vacina Coronavac em idosos de 63 e 64 anos. Porém, não há previsão para vacinar a próxima faixa etária.